Olá galerinha, quem que fala aqui é o gamer profissional. Estamos aqui para passar naquela fase, aquela fase lá no cavena, né? Primeira fase. Bora lá, eu já tô muito nervoso. Minha vida é ruim. Tome, minha vida. Dá uma companhia aí. São, companhia. Ai, caramba. Volta. 28 vezes eu morri, caramba. Vida de gamer. Mano, o primeiro jogo era fácil, agora o segundo, mano. É brabo. Mano. Cuidado, cuidado. Mano. Cuidado. Pode criar, pode criar. Mano, a serra. Cuidado com a serra. Cuidado com a serra. Cuidado com o fantasma. Cuidado com o fantasma. Cuidado, cuidado, cuidado. O ar. Ai, Minecraft. Ah, Minecraft. Isso voa. Ok. Ai, estravou do nada, mano. Não creio, velho. Vai, tô. Velho. Agora eu sei. Eu vou usar o hacker. Eu vou usar o hacker. O hacker. Pronto. Usei o hacker. Pronto, vamos lá. A gente vai passar de problema. Ai, adoro essa música. Música de tempo. Gente, tá... Ah, mano, tem que pôr os bichos. Onde? Vamos lá. Ainda bem que eu botei. 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 Botou... 34. Ainda bem que eu botei. Aí você botou... Cuidado, cuidado. Ainda bem que eu botei. Eu não sei. Minha vida é ruim. Ô, mano. Caramba. Deixa eu ir. Eu morri várias vezes. Ah, porque eu tirei aquele modo lá de botar sozinho, mano. Ah, não sou chato. Não quer jogar esse jogo popular. Vai, vai, vai. Caramba, vai. Demora, demora, demora. Bora, bora. Tira, eu tô com paciência. Eu tô com paciência, vai. Tira. Vai. Tirou. Botar tudo, botar tudo. Vai. Agora ficou normal. Agora os caras... Agora tá... Tá pôndo os cristal. É checkpoint. Os cristal... Os cristal é checkpoint. Espinho verde. Não, é checkpoint. Embaixo. Embaixo. Tá rápido, mano. Você percebeu que tá rápido? Hoje é um jogo de irritar. Caramba, quase bate a cabeça. Vamos lá. Você tem uma caveira perseguindo nóis aqui pra matar. Ai, caramba. Deixei em paz. Ai. Travou. Você viu que travou, né? Travou. Ó. Tô morando várias vezes. Ai, caramba. Ai. 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 Tem uma passada secreta no meio dos... Dos negócios. Ai. Esse negócio aqui me batou muito. Tem batendo em ritmo, ó. Ritmo. Ritmo. Ai, deu. Ai, caramba. Ai. Ai, caramba. Pula, pula, pula. Isso. Meu garotão. Pula, garotão. Ai. Caiu. Pula. Pula. Isso. Que é meu cão. Ai. Que é meu cão. Ai. Ai. Ai, é boss. É boss. É boss. É boss. É boss. É boss. Ai, tô jogando o raio do... 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 Ai, vamos encerrar o vídeo por aqui. Pra vocês terem gostado. Se gostou, deixa o like.